Então, eu vi, olha, esse tijolo aqui custou um dólar, aqueles tijolos que tem especial. Então, eu vi aquilo crescer. Então, o SBT, para mim, é minha casa. Ninguém lá diz não para mim. Bom, eu sou privilegiado. Eu sou um privilegiado lá. Porque, inclusive, eu fui diretor durante 14 anos. E quando eu pedi para parar... Antes de sentar no Banco da Praça? Durante. Durante. Você era o apresentador? Eu, o diretor? Diretor da emissora, diretor artístico. Sério? Era. Eu não sabia. Durante 14 anos só. Não acredito. Quando foi isso? Foi quando eu fui para lá. Quando você estava fora do país. 1980 e 90? Em 1987. Em 1986, eu tinha 10, 9, 10 anos. Sério? Gente? Você foi diretor artístico do SBT? Fui durante 14 anos. Quem levou o Jô Soares fui eu. Eu queria ver o Jô para o SBT. Não acredito. E tempos de glória no SBT foram os anúncios. Então, aquilo lá para mim é minha casa. Eu tenho um ciúme. Eu vi a Anguera começar. Eu ia com o Guilherme. O Guilherme era... Diretor. Era... Não, ele era superintendente. Ele era tipo o Maciel de hoje? É, exatamente. Então, eu era menina nessa época. Exatamente. E eu ia com ele na hora do almoço. A gente saía da Vila Guilherme para ver a construção. Então, eu vi... Olha, esse tijolo aqui custou um dólar. Aqueles tijolos que tem especial. Então, eu vi aquilo crescer. Então, o SBT para mim é minha casa. Ninguém lá diz não para mim. É impressionante. Mas eu sinto saudade do teu pai. É, meu pai é... Porque é uma coisa que eu aprendi com o meu. A função do amigo, uma das funções, é não levar problema para o amigo. Então, eu tenho um acerto com o Silvio. Eu tenho liberdade no programa. Nem ele, nem ninguém, nunca. Nunca ninguém se meteu no meu programa. Porque eles confiam em mim. Então, o que eu penso? Eu sei que ele é meu amigo. Ponto final. Ponto final. O que ele fez pelo meu pai, que ele fez para a minha família, é inexplicável. Para que eu vou levar problema para o Silvio, se eu posso resolver com o Leon, com o Pelégio, com o Maciel? Então, eu não preciso falar com o Silvio. Porque eu sei que ele chega lá... Imagine se comandar um programa. É, entendeu? Para que eu vou? Mas eu sinto saudade dele. E falar... Mas eu só que o meu pai... É engraçado. Eu tenho certeza que ele te tem como um amigo. Entendeu? Ele tem esse jeitão dele, que parece... Que está lá, vai trabalhar, mas ele está ligado em tudo. Sabe? É isso que eu ia perguntar. E eu tenho certeza que ele te tem... Eu tenho certeza... Não, eu tenho nenhuma dúvida. Porque ele te tem como um amigo, sabe? Uma pessoa que ele pode contar, que ele confia, que ele... Sabe assim? Ele tem essas... Assim como ele tem o ratinho, assim como a Hebe. Eu lembro que ele ficou muito assim quando a Hebe... Ele é desse jeitão durão. A gente... Quando a Hebe faleceu, aí ele nunca tinha dado, assim... Pelo menos fazia muito tempo que ele não dava um selinho na Hebe. Aí eu lembro que ele foi lá... Ele sentiu muito, ele é... Ele deu um selinho nela, você lembra disso? Eu também vi pelas redes. Você viu? Eu tenho... Porque eu acho que, assim, alguns anos antes, ele... Ela tinha pedido, e aí ele falou... Não, eu não vou dar... Não, eu não quero dar selinho em você, por quê? Papapá, papapá. Então, assim, eu sei que ele tem um carinho por cada apresentador que está ali há anos... Eu tenho certeza disso. Que é diferente, sabe? Assim, é uma relação de... Claro, ele é o dono, mas é de amizade. Você pode ver que ele não mexe com os apresentadores dele. Que coisa, né? Fedeu com o pessoal que está na casa. Eu entendo tanto ele. Eu imagino que o Carlos Alberto ainda mais, são muito mais anos de... Nós temos uma... Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês, e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.